Estamos providenciando uma força tarefa para fazer todo o mapeamento da extensão das consequências dessa chuva de granizo junto aos nossos produtores rurais. Então nós já estamos com nossa equipe em campo fazendo esse levantamento e gostaríamos também de reforçar que assim como foi no evento da geada e das enchentes que estamos tomando a atitude aqui de elaborar os laudos gratuitos para o nosso agricultor familiar atendido pela Emater. A Emater recomenda aos produtores rurais que tiveram as propriedades atingidas por fortes chuvas de granizo que busquem orientação de um profissional especializado. Minas Gerais esta semana foi atingida pela maior chuva de pedra de sua história. Procurem o técnico da Emater para orientá-los na melhor forma de atacar o problema. Não se precipitem com podas às vezes desnecessárias ou com o uso de produtos milagrosos. Não façam nada sem um acompanhamento técnico do seu consultor. A Emater lembra ainda que os produtores que têm contrato de crédito rural junto a instituições financeiras têm um prazo de três dias para comunicar os agentes financeiros. Para que ele possa indicar qual o profissional que realizará a vistoria nessas lavouras afetadas. E nós pedimos também que o produtor retire fotos dessas áreas que foram afetadas, da sua propriedade, das lavouras. E isso é importante para que na elaboração do laudo se tenha o histórico e o registro desse evento ocorrido. Também ele deve ter em mão as notas fiscais de compra de insumos, análise de solo que foram base para essa compra desses insumos para que ele possa recorrer ao prêmio do seguro caso ele seja beneficiado. Então, vamos lá.